Fala gurizada, Filipos aqui novamente com mais um episódio de Medieval Dynasty. Pessoal, recentemente o jogo atualizou e o jogo trouxe uma atualização que há tempos eles já estavam prevendo, que era dos pássaros, dos animais de vida selvagem, questão de pássaros. E aqui na saída da nossa aldeia, nós temos dois pontos que deu aqui, eu passei por aqui e apareceu assim, ah, local de animais de patos descobertos. Então a gente está vendo eles ali, dentro do rio, olha aqui. Que bacana, né galera? Patos, pessoal. Temos patos agora no jogo. Olha lá, voando lá. Não existia pássaros assim no game. Vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa do tipo aqui em volta da nossa aldeia. Eu acho que, pelo que eu vi, tem águias também, animais grandes. Mas eu acho que provavelmente eles estariam disponíveis mais pra perto. Vamos chamar o cavalo. Ou o burro, né? Eu acho que eu estou com o burrinho aqui. Onde está, meu querido? Nossa, olha onde é que foi. Eles devem de ficar mais perto é da... Mais perto de montanhas, coisas assim. Mas eu vi também que tem pombos. Os pombos pelas cidades e tal. Só que dentro da minha aldeia aqui não apareceu, cara. Não sei se talvez teria que... Ó, local com animais descobertos. Corvo. Vocês viram? Corvo. Aonde estão? Ali, ó. Aqui. Ó eles ali, ó. Corvo. Que legal, cara. Que legal. Será que dá pra caçar? Eu não consigo usar o arco de cima. Mas eu estava conseguindo usar o arco... De cima do cavalo. Vamos ver se dá pra caçar. Dá. Dá pra caçar o corvo. E o pato, provavelmente, né? Vamos ver o que que ele... Pegar. E vamos esfolar pra ver o que que ele dá. Deve dar um pouco de carne, talvez. E penas. Pena e carne. Poxa, quatro carnes. Um corvo. Um corvo dá quatro carnes. Caramba. Ok. Bastante, né? Vamos entrar aqui dentro da nossa cidade. Ver se a gente... Acha alguma coisa aqui. Eu vi no trailer da atualização que tinha uns pombos dentro das cidades. Mas talvez seja só nas cidades fixas. Vamos dar uma olhada lá em Gostovia. Aqui não tem nada. Na nossa aqui eu já até dei uma olhada e não achei nada. Beleza. Vamos dar uma olhada lá em Gostovia pra ver se a gente acha alguma coisa lá. Deixa eu ver quanto é que falta, pessoal, pra gente fazer o nosso... Pra gente fazer a nossa... Falta pouca coisa pra gente fazer a nossa taverna. Vamos fazer nesse episódio ainda. Olha os patos lá. Vamos dar uma olhada. Mais patos a gente descobriu ali. Opa! Local com animais descobertos. Coelho. Tá, mas... Nem marca no mapa. Coelho é uma coisa que a gente já... Que o jogo já tinha. Ah, só se agora... Pois é, mas devia de marcar no mapa então, né? Agora o jogo avisa pra gente os locais com animais descobertos. Mas eu acho que devia de então marcar no mapa. Será que tem alguma marcação? Não, talvez pra mim... Pra mim fazer uma marcação individual, talvez. Pode ser, né? Pode ser, né? Ó, corvo. Aí voou. Vamos lá na cidade ver se a gente acha... Ali, ó. Bastante patos ali, ó. Ah, que legal, cara. Mais opções de caça, né? Muito bom pra quem tá começando o game aí. Nossa. Aqueles patos... Aqueles corvos ali, os patos, provavelmente também dão bastante carne. Vale mais a pena até... Bom, mas daí também o pessoal do início do jogo não tem flecha. Ó, lá tá voando. Pombo. Exatamente, ó, galera. Pombo. Então, dentro da cidade aqui a gente encontrou pombos. Ó, pombo. Ali, ó. Muito legal. Muito legal. Vamos voltar pra nossa aldeia. Aqui pela parte das pedras. Ver se a gente acha algum tipo de pássaro diferente. Corvo. Pombo. Eu tô olhando pelo... Águia Rabalva. Ó, descobrimos um novo local. Águia Rabalva. Só que eu não sei aonde que ela tá. O jogo me alertou aqui. Águia Rabalva. Mas aonde? Lá, ó. Talvez. Ó, tô ouvindo o barulho de águia. Ali. Oh. Enorme. Muito legal. Que legal, galera. Que legal. Muito bom. Era uma coisa que... Era meio óbvia, né? Faltava pro jogo. E... Eles anunciaram ontem... Anunciaram, pessoal, que... Em 2023... Infelizmente, só em 2023... Vai ter atualização. Uma atualização que eu tava esperando. Era muito legal. Eu tô bem triste. Que é só em 2023. Que é a atualização das armaduras. Tá? E outras... Escudos, armaduras. E outras coisas. E se outras coisas... Todo mundo espera que seja um incremento... Nessa parte de combate. Até porque tu vai ter armadura. E tu vai ter escudo. Então, nada mais justo que... Nós, talvez, tivéssemos ataques às nossas aldeias, né? Pra trazer um novo elemento aí de perigo. E... Na gameplay, né? Talvez... Ó, Falcão. Falcão. Descobrimos um lugar de Falcão. Agora, aonde que tá o Falcão? Ali. Aqui, ó. Aqui ele. Ali, ó. Deixa eu pegar na primeira visão pra mostrar um pouco melhor. Ali. Falcão. Vamos ver ele voar. Muito legal. Uma pena que não marcou, cara. Eu acho que deveria de fazer uma pequena marca, assim, sabe? Uma pequena marquinha no mapa. Eu acho que seria interessante, cara. Ah, tá marcando. Tá marcando, pessoal. Tá aqui, ó. Tem filtros. Animais selvagens. Aí sim. Ô, Filipos. Bah, cara. Armadilhas. Tem filtros, galera. Armazéns. Serviços. Produção. Criação de animais. Agricultura. Caça. Tá. Todos os edifícios. Ah, missão. Pessoas. Principal. Ah, o principal, ele traz aquele geral, mas ele não traz os animais. Ah, muito legal. Então, tem um filtro, pessoal, pra gente marcar os animais. Ah, muito bom, cara. Muito bom. Não tinha isso aí no jogo antigamente, tá? Provavelmente já tem há muito tempo. Só que eu só percebi agora. Ou é uma coisa nova que eles implementaram nessa atualização aí da vida selvagem. Não sei. Deixe nos comentários aí se isso aí já tem há muito tempo. Ou é coisa recente. Porque, é, provavelmente não tinha. Porque não tinha essas mensagens, ó. Local descoberto. Lince. Local descoberto. Lebre. É. Local descoberto. Veado. Não tinha isso. Não tinha essa questão aí dos locais descobertos. Fantástico. Muito bom. Bom, pessoal. Deixa eu continuar falando sobre as atualizações. Então, a partir de 2023 vai ter essa atualização aí e vai trazer novos elementos aí na parte de combate e tal. O que tá escrito lá no roadmap é armaduras e escudos, entre outras coisas. Então, esse outras coisas aí que a comunidade tá torcendo, né? Pedindo e desejando que seja um incremento na parte de combate. Bom, eles prometeram também pro fim de 2023 um modo cooperativo, galera. Co-op. Um modo cooperativo pra jogar o game. Muito bom, né? Muita gente tava querendo, muita gente... Eu mesmo fiquei pensando, poxa, seria legal um co-op desse jogo aqui, né? Apesar de ser um jogo muito, muito pacífico, é bacana jogar com outras pessoas, né? Fazer uma aldeia aqui com várias pessoas e daí todo mundo fazendo atividades e construindo. Nossa, imagina quanta coisa dava pra construir aqui, né? Mas se eles fizessem, cara, junto com isso, um sistema de combate aprimorado, onde as nossas aldeias tivessem ataque e a gente precisava fazer sistemas defensivos na nossa aldeia, como torres de vigia, parapeito na muralha, né? Treinar uma guarda, armar uma guarda da cidade ia ficar muito legal pra resistir a invasões, né? Seria muito ter um evento, por exemplo, aqueles eventos de guerra despertarem na localidade aqui uma instabilidade, né? E aí não só os bandidos, mas como exércitos inimigos, né? Pequenas porções de soldados inimigos começarem a invadir a nossa aldeia. Ah, ia ser muito legal, cara. Ia ser muito legal. Eu vou colocar, eu acho que, dois postes aqui também, nessa parte aqui externa, pra iluminar essa parte aqui. Vai ficar bacana. Deixa passar o dia e daí a gente vai fazer isso aí a partir de amanhã. Vamos dar uma olhadinha quanto é que eles uparam. Pouca coisa, cara. Eu preciso, na realidade, eu que tenho que fazer um pouco ali de produção. Vou fazer alguma coisa, vou inventar alguma coisa pra fazer, pra gente acelerar um pouco esse processo aí. E depois a gente volta pra construir a nossa taverna. Pois então, pessoal, cheguei aqui em casa agora e a Exibora tá acordada aqui, ó. Tá aflita, né? Conversei com ela. Ela disse que nosso filho se machucou, né? Na floresta ali, torceu a perna, né? E ela tá cuidando dele. Observou ele aí, ele ficou um pouco abatido, né? Mas ela fez uma sopa pra ele, né? Usou algumas poções e ervas que ela pegou ali com o nosso curandeiro da aldeia. E ele tá dormindo agora, tranquilo. Ela tava esperando eu chegar em casa pra contar pra mim isso aí. Ela cuidou de tudo, muito bem. A gente vai dormir agora, porque amanhã vai ser um dia cheio. Vou falar pra vocês, senhores. Essa mulher, essa mulher... Essa mulher foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, pessoal. A Exibora é uma companheira fantástica. Então tá, minha gente, vamos passar a noite aqui. Muito bom, vamos dar uma olhada aqui como é que tá o Robert. Tá dormindo tranquilo ainda. Tá dormindo tranquilo. A Exibora vai continuar cuidando dele aí até ele acordar. E a gente já vai começar o nosso dia de trabalho, né, pessoal? Eu vou encontrar algumas atividades pra fazer aqui. Pra gente chupar a parte lá de produção. Pra gente fazer a nossa... A nossa taverna. Vou cozinhar alguns ovos mexidos aqui. Eu acho que a culinária é também parte da produção. Se eu não me engano. Aí, minha gente, conseguimos, descobrimos. Vamos fazer a nossa taverna. Vamos poder fazer finalmente a nossa taverna, galera. Que legal, hein? Que legal. Fiz um monte aqui de ovo mexido. Então, vamos dar uma olhada. O que a gente precisa aqui pra fazer a nossa taverna? É... Serviços? Não. Ah... Produção, né? Aqui. Taverna. Ah... Número zero? Número dois? Ela é relativamente pequena. Não é grande, não. Eu queria largar ela assim, ó. Com a parte aberta pra lá. Eu achei que precisasse da... Da estrutura. Que nem outros precisam, que é... Ó, acho que aqui fica legal. Aqui eu acho que vai ficar legal. Vamos colocar aqui pra ver. Olha que doideira. Mudou o sistema, galera. Ué? 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 Mudou o sistema de construção, hein? Ó, eu acho que ficou bom. Acho que ficou bom. Porque o que que eu quero fazer? Aqui eu quero botar, tipo, umas mesas também, ó. Quero botar mesas e bancos aqui. Vou tentar fazer isso, sabe? Deixa eu ver se eu vou tirar uma dúvida aqui. Casa. Número 18. É, não exige mais o alicerce, pessoal. Mudou o sistema de construção. Mudou e eu nem vi. Tá, eu vou pegar os recursos aqui necessários. Deixa eu dar uma olhada. Construção. Pedra. Daí ele pede aqui, ó. Vamos ver como é que vai... Ah, ficou entrada pra cá. Ah, mas tudo bem. Tá bom. Eu acho que é isso aqui mesmo que eu queria, sabe? Só que talvez ela pudesse vir um pouquinho... Não, mas aqui vai ficar legal. Daí eu boto dois bancos aqui. Duas mesas aqui. Acho que vai ficar bem bom. Tá, vamos pegar os recursos pra isso aí. Doze pedras. Ah, já pega vinte e duas aqui. Porque... Nossa, eu quero fazer com vocês toda essa parte inicial da construção aqui. Será que ela ficou bem centralizada, galera? Acho que sim, né? Aqui ficou meio juntinho, mas tá certo. Tá bom, porque aqui é a entrada dela, ó. Perto da rua. Vou bater. Eu quero fazer junto com vocês essa construção porque mudou totalmente o jeito, né? De construir. De construir. Quando a gente largava os projetos, eles já vinham praticamente todo constru... O alicerce já vinha pronto. Já vinha as primeiras... As... Vamos dizer assim, as colunas, né? Já vinha tudo pronto. Ó, já vinha desse jeito aqui, ó. Ah tá, mas agora daqui pra frente eu acho que é tudo normal como era antes. Preciso de dez toras agora. Eu acho que ficou boa. Não dava pra vir mais pra cá também por causa da árvore ali, ó. Eu não quero tirar essa árvore daí. Ó os pássaros voando, ó. Muito legal. Dez toras. Aham. O que que precisamos aqui? Tora. E... Muita tora. E tábuas. Daí. Não vamos precisar de... Não vamos precisar de pedra. Beleza. Toras e tábuas. Vamos pegar esses materiais e vamos terminar a construção. Beleza. Quase pronto. E eu morrendo de fome, né? Literalmente morrendo de fome. Beleza. Dá pro gasto. Vamos continuar a nossa obra. Olha aí, minha gente. Quase pronto. Ó, o que eu tô pretendendo fazer aqui, ó. Vai ser isso aqui assim, ó. Nossa, que pequenininha essa mesa. Isso. E essa aqui? Compra a receita. Nossa, é minúscula também. Que sacanagem. Eram maiores antes, cara. Olha, essa aqui é muito pequena. Muito pequena mesmo. Acho que eu vou passar umas... Acho que eu vou passar umas estradas por aqui, hein. Tipo assim, ó. É isso. É isso. Vamos ver se dá certo a minha ideia. Vamos ver se dá certo a minha ideia. Ó, minha ideia é essa daí. Acho que vai ficar legal. Vou botar uns três assim. E daí o que eu vou fazer? Colocar iluminação. Né? Talvez uma fogueira aqui, ó galera. E mais um banco aqui. É, eu acho que eu vou colocar uma fogueira aqui. Vai ficar legal uma fogueira bem aqui assim, ó. Uma fogueira de pedra. Doze pedras e seis lenhas. Bem no meio, ó. E aí eu faço mais um banco desses aqui. Acho que vai ficar show. Ah, vou continuar construindo aqui a nossa... Taverna aqui, beleza? Vamos lá. Minha gente, terminei a taverna. Nossa, olha onde é que tem um cara aqui. Só que o seguinte... Eu me tranquei dentro da... Dentro de uma... Duma mesa. Depois que ela ficou pronta. Eu tive que dar um descolar ali. Fui pra dentro do rio, embaixo do mapa. Muito louco. Aí eu dei um descolar de novo. E vim parar aqui no início do jogo, ó. Agora eu quero ir ali de noite e mostrar pra vocês como é que ficou ali a nossa taverna. Olha que legal que tá a nossa aldeia, cara. Muito legal, né? Olha aí ela. Muito legal. Aqui a fogueira, ó. Já botei as duas mesas. Falta a gente colocar uma iluminação um pouco melhor aqui, tá? Porque eu não tinha colocado ainda também, por conta de que nós estávamos fazendo a taverna, né? Vamos dar uma olhadinha como é que é de dia aqui. Outra coisa que eu quero fazer, ó, pessoal. Quero já colocar o nosso tecnologia aqui, né? Que a gente descobriu. Era a última que faltava. Muito bom. Quero colocar uma das pessoas que não estão empregadas, né? Já quero colocar aqui na taverna. Nós temos três que não estão empregadas. A modil... Nossa! Esse nome aí. Essa aqui e essa aqui. Então vamos escolher a melhorzinha. Vamos ver aqui... É... Produção. Taberna. Atribuir trabalhador. Atribuir trabalhador. E vamos ver um que não esteja empregado. Então vai ser a Lamberta. Beleza. Lamberta. Olha o nome, cara. Lamberta. Pronto. Bom, como eu não tenho ninguém na oficina, apesar de a oficina não estar fazendo nada, eu vou colocar uma pessoa também. Tá me sobrando uma, né? Vou colocar aqui a... Ervina. Deixar ela como artesã. Pronto. E agora? A nossa taverna. O que ela produz, cara? Hoje em dia, galera, a taverna não produz nada de comida. É apenas... Sucos, vinhos e cerveja. É o que ela produz, cara. Não produz mais nada. Agora vai ser o momento de nós usar as nossas frutas, pessoal. Vamos fazer sucos e vinhos, né? Mas pra isso, a gente tem que ter uma produção de garrafa. Então eu vou começar com produção de garrafa de... Garrafa de sucos e vinhos ali. Garrafa de vinho. É essa garrafa aqui, ó. Precisa de argila, né? Beleza. Por que que tá trancado? Porque eu não comprei ainda a... Não comprei a receita, provavelmente. Então eu vou vir aqui na tecnologia, produção, taverna. Ah, mas ela produz tortas aqui, a taverna, ó. Tá, vamos lá. O que que a gente faz, cara? A gente faz... A gente produz... Vamos escolher uma aqui, qualquer. Vinho de... Vamos escolher pera aqui, ó. Suco de pera, libera. E vinho de pera, libera. Tá. Na nossa oficina, nós temos aqui a garrafa de... Não, ainda não. A garrafa de vinho, libera. E a de cerveja também já libera aí. Não sei se nós vamos fazer, mas deixa liberado. Vamos lá. Gerenciamento. Taverna. Suco de pera. Vamos colocar 50% de suco de pera. E 50% de vinho de pera. Tá. Tranquilo. E agora, na oficina, galera, vamos colocar pra fazer a nossa garrafa de vinho. Bota 100%. Por enquanto, né? Vamos produzir só o... Só a garrafa de vinho, por enquanto. Muito bom. E uma coisa que eu tenho que cuidar aqui, na extração, eu tô tirando... Tô tirando argila na extração? Não, ó. Parei de pegar argila. Vamos parar de pegar pedra, na realidade, porque pedra eu não vou mais usar. Já tô com 300 lá. Eu não preciso mais. Vamos colocar pra pegar argila. Já que a gente vai fazer as garrafas, né? Nossa, é muita garrafa. 20 garrafas por... 20 argila. Ah, tá. Mas eu não sei quantas garrafas vai fazer, né? Deixa assim. Ótimo. Muito bom. Vamos passar a estação, pessoal. Perfeito. Muito legal. Deixa eu ver se eu faço umas iluminações pra cá. Bom, pessoal. Na verdade, é o seguinte, ó. Pra não deixar o nosso episódio muito comprido, tá? Eu vou fazer... Ah, preciso me aquecer. Eu vou fazer as iluminações. Vou fazer as iluminações. E também nós vamos ver a parte da cerveja, tá? No próximo episódio. Beleza? Eu acho que eu vou ter que construir mais uma casa. Porque, além de eu produzir o mel, então eu vou precisar de um apicultor, né? Sai, sai, tchê. Como você está? Ó, agora saiu. Tenha um bom dia. Vou precisar de mais um agricultor... Mais um... Um cara pra fazer o mel. Né? Pra fazer cuidar das abelhas. Então eu vou precisar de mais uma casa aqui, ó. E vou ter que... Também ter uma pessoa... Pra... Acho que mais uma pessoa lá na taverna. E mais uma pessoa pra fazer... Pra vender essas... Essas garrafas que a gente for produzir, né? Essas bebidas. Então... Acho que eu vou precisar de duas casas aí, pessoal. Mais duas casas. Daí vai ficar bacana. Beleza? Então eu acho que eu vou... Vou fazer mais um episódio, minha gente. Vamos fazer mais um episódio. Deixa eu... Pegar o serviço aqui. Cabana do construtor. Aí, tem bastante coisa pra arrumar. E é isso aí. Minha gente, agradeço a audiência de todos. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Nossa aldeia vai ficar super povoada, galera. Vai ter um monte de gente. Já tem, né? Um monte de gente. Fui. Tchau. Tchau.